Música Ministros do STJ participam da última etapa do terceiro seminário jurídico de seguros O terceiro dia do seminário jurídico de seguros foi realizado por videoconferência e transmitido pelo canal do STJ no Youtube Realizado pela revista Justiça e Cidadania em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras Os participantes debateram hoje o impacto da repercussão geral 1011 do Supremo Tribunal Federal nas ações que envolvem o seguro público habitacional do sistema financeiro de habitação A decisão do STF fixou parâmetros e marcos temporais sobre o interesse jurídico da Caixa Econômica em ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo o seguro público habitacional e definiu que é competência da Justiça Federal julgar essas ações O ministro do STJ, Gurgel de Faria, falou como tem julgado os casos relacionados ao tema depois desta decisão do STF Eu como julgador, monocraticamente, eu já estou assim procedendo O que é que eu estou fazendo? Eu estou aplicando o precedente do Supremo Eu já estou determinando, verificando esse marco temporal Processos que à época, porventura, em 2010, estavam já sentenciados Eu digo que isso aqui é a competência da Justiça do Estado Processos que à época não estavam sentenciados A competência é da Justiça Federal já respeitando e dando essa diretriz O ministro do STJ, Vilas Bosco Eva, também participou do evento e destacou como tem sido o entendimento dele e de alguns ministros da segunda sessão nestes casos Há inúmeras decisões que já, portanto, encaminham a questão de acordo com os critérios fixados no tema 2011 E com isso tenderemos a finalmente permitir que essa questão possa ser apreciada e que possa haver um julgamento de mérito de inúmeras questões que estavam sobre citadas há muito tempo Especialistas e representantes do setor também participaram do evento Realizado em três etapas, o seminário discutiu ainda temas como a incapacidade nos seguros de pessoas e o rol de procedimentos em saúde suplementar